Dificuldades no norte do estado, nós vamos trazer informações a respeito de aulas suspensas, de chuvas e alagamentos causando transtornos na cidade de Domingos Mourão, que fica no norte do estado. Nós acionamos o nosso correspondente no norte do Piauí, o Ney Silva, para falar mais a respeito desses efeitos da chuva. Boa tarde, Ney. Situação complicada em algumas cidades? Exatamente, João Elson. Muito boa tarde para você e a todos que acompanham a TV Cidade Verde. Realmente, as chuvas que caem na região desde a semana passada têm trazido alegria e, ao mesmo tempo, transtornos para alguma cidade. Destacar aqui que o nosso vizinho município de Domingos Mourão, já que falamos aqui de Pedro II, Domingos Mourão, suspendeu as aulas da rede municipal. Essa decisão foi comunicada ontem à tarde pela Secretaria Municipal de Educação, justamente com a Prefeitura de Domingos Mourão. Isso porque as localidades da zona rural do Domingos Mourão estão totalmente cheias de rios, com cheias altas, alguns locais intrafegáveis. Os rios aumentaram bastante os seus níveis nos últimos dias. E, por conta disso, para a questão da segurança dos alunos, de quem trabalha, a Secretaria de Educação resolveu suspender, por tempo indeterminado, as aulas da rede municipal. Os locais que têm maiores transtornos são a região de Jacarandá, a região de Caixar e também de Batalha. Em Batalha, a passagem molhada foi totalmente portada e, desde o último final de semana, sábado e domingo, a Prefeitura tem trabalhado para tentar restabelecer ali a ligação para a trafegabilidade da população nessa região. Hoje à tarde, a Secretaria e o pessoal da Prefeitura vão reavaliar novamente a situação, caso as abas não baixem, vão continuar com essa suspensão das aulas da rede municipal aqui no município de Domingos Mourão, Joel. Está aí as informações do Ney Silva, falando conosco por telefone. A situação na cidade de Domingos Mourão é complicada, você está vendo aí as imagens. O Ney Silva, que nesses dias percorreu cidades como Piracuruca, cidades como, além de Pedro II, obviamente, onde ele está, de onde ele está falando agora, falou também de Piripiri, Barras, esteve em todos esses municípios, Barras nós trouxemos, inclusive, agora há pouco, a situação. E ontem, Ney, você trouxe para nós uma situação vivida em Pedro II, que foi o de jovens que estavam tentando fazer uma travessia e, por pouco, não foram arrastados pela força da água. Houve um trabalho, inclusive, de solidariedade da população para garantir a segurança dessas duas pessoas? Isso mesmo, Joel. Algo inusitado, a gente nunca tinha visto essa situação aqui em Pedro II, pelo menos aqui na sede, mas ontem, por volta das 18 horas, duas pessoas foram arrastadas pelas águas do rio Corrente, que é o principal fluente do açude Joana. A cheia foi tão grande que as pessoas foram lá para a questão de curiosidade registrar e, em um determinado momento, uma pessoa tentou atravessar. A água levou, foi socorrida pelas pessoas que conseguiram resgatar a pessoa e a moto e, 20 minutos após, lá por volta das 18h20, uma segunda pessoa, o jovem Tiago, ele tentou atravessar. Segundo ele, o farol da moto estava um pouco baixo e não percebeu que a água estava bastante forte. E a água acabou levando ele juntamente com a motocicleta. Ele só conseguiu se salvar porque segurou-se em uma árvore lá próxima ao local. Começou a gritar por socorro, populares ouviram e chamaram a polícia militar, que acionou o corpo de bombeiros e aí, como você bem disse, foi feita uma grande corrente de solidariedade. Pessoas pegaram cordas para tentar ajudar e ele foi salvo. O Tiago, que é casado, mora na localidade de Chionete, segundo ele, nasceu de novo devido a esse episódio. Realmente, ontem, muita chuva aqui em Pedro II, 47 milímetros. Repito, a cheia do rio Corrente dessa natureza só foi vista em 2020, quando uma barragem rompeu aqui na sede do município. Quero agradecer, Ney. Daqui a pouco eu volto a falar com você, Ney Silva, falando a respeito das chuvas no norte do estado do Piauí.